Vagabundas Vagabundas eu tenho zero Eu sou do tipo de uma mulher a sério Mas isso para mim significa mérito Isso para o multiple significa tédio Eu acho que não é feitiço, acho que é defeito Boa bunda em qualquer peito E para mim tá feito, mas e o respeito? Como pais a largar as nossas mães assim Ficam sem efeito Sei que ela é gata em situação só complica E gera um fruto numa situação só como pica E lá estás tu a dar queixa Mais um puto que cresce com mil mulheres Mas com casa vazia E hoje estás na cama delas Sem pensar nela, com ou sem anelas Amanhã vais ser o pai de uma rainha Então pensa se querias um homem igual a ti para ela Rainha É o que tu és para mim Rainha Quero que te sintas assim Amor sem respeito não Só vais ter aquilo que das Rainha É o que és para mim Ser amiga, lei, diamante Os teus valores são lei e valem mais que diamantes Não me peças para ficar Baby que eu mante Procurar o teu orgulho Então fica confiante como se fosse a Beyoncé Se eu for o teu Jay-Z eu quero uma Lady Quando está comigo na cama ela saiba Fazer tudo o que eu gosto mas na rua não sabem Que ela quer amor verdadeiro e sem pressa Com a sanguita a visão dela é sem pressa Tudo o que eu te peço É que entendas que a chave do teu sucesso É guardares a chave do que zé só que o sexy Tudo o que ela é A rainha vem ser tudo ao verdes muita gente Tudo o que ela é Para mim beleza é temporária mas linda para ser Rainha É o que tu és para mim Rainha Quero que te sintas assim Amor sem respeito não há Só vais ter aquilo que das Rainha É o que és para mim Rainha É o que és para mim Para mim É o que és para mim Para mim Para mim É o que és para mim É o que és para mim Se fós inspiração És uma rainha para mim É o que és para mim Se fós inspiração És uma rainha para mim É o que és para mim Se fós inspiração És uma rainha para mim É o que és para mim É o que és para mim Se fós inspiração É o que és para mim És uma rainha para mim Se respeita a obrigação És uma rainha para mim És uma rainha para mim Se fôs uma rainha para ti Let's go Rainha És uma rainha para mim Para mim Para mim Senhoras e senhores TC Tchau Fazemos mais uma